Me respeite pra eu te respeitar Ele de rosa, você tem que respeitar Ela de azul, você tem que respeitar Sou diferente, você tem que respeitar Pois gente é gente, você tem que respeitar Sou do gueto, você tem que respeitar Farol da barra, você tem que respeitar Toda cidade, você tem que respeitar Abra sua cabeça, sem preconceito meu irmão Que a santa paz permaneça nessa relação Pois ninguém manda em sua vida Seja homem ou mulher Ninguém tem nada com isso Faça o que quiser Me respeite pra eu te respeitar É cobrador, você tem que respeitar Se é doutor, você tem que respeitar Se é militante, você tem que respeitar Se é militar, você tem que respeitar Se é da direita, você tem que respeitar Se é da esquerda, você tem que respeitar Cara fechada, você tem que respeitar Sou riso aberto, você tem que respeitar Lembre que nesse planeta a pessoa sobe de uma vez Pra que ser intolerante nesse lindo burguês Você é o responsável pelo que escolheu Nunca deixe o outro mandar do que é seu Ele de rosa, você tem que respeitar Ela de azul, você tem que respeitar Sou diferente, você tem que respeitar Coisa de agente, você tem que respeitar Sou duveto, você tem que respeitar Farol da barra, você tem que respeitar Diversidade, você tem que respeitar Toda cidade, você tem que respeitar Tchau 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 Tchau